A decisão aí em relação a essa questão dos ônibus seminovos? Bom, a Prefeitura pretende realizar, vai realizar uma licitação para a aquisição de ônibus seminovos. Então nós recebemos aqui uma denúncia do sindicato das empresas de transporte urbano de Terezina em relação a isso, solicitando a suspensão dessa licitação. Então a minha decisão foi de não suspender a licitação, que ela aconteça, mas determinar que a Prefeitura não assine nenhum contrato, não realize nenhuma despesa baseada nessa licitação até que informe ao tribunal qual a razão, qual o objetivo, o que ela pretende com esses ônibus e de posse dessas informações o tribunal possa tomar uma decisão definitiva em relação ao caso. Porque ainda não está certo que destinação será a decisão. Qual a destinação? Você tem um contrato entre a Prefeitura e as empresas, as concessionárias. Então o que cabe a essas concessionárias é o fornecimento do transporte. Então, enfim, o que a Prefeitura pretende? O que ela deseja? Então tudo isso será, após a Prefeitura nos passar essas informações, será analisado para que nós possamos fazer o julgamento baseado nessas informações.